O local que fica a menos de dois metros do quintal de Seu Antônio, há três meses virou o parqueamento do Detran, que fica localizado na rua Cochabamba, bairro do Campos Elígios. Seu Antônio diz estar preocupado com a atual situação, por conta do aumento de casos de doenças, como a dengue, por exemplo, que aumentou no bairro e prejudicando muitas famílias. A minha filha teve, os filhos, e outros vizinhos, a vizinha dali de baixo já teve, são deles. Dona Aliette Brasil afirma que não existe nenhuma fiscalização para monitorar, evitar o aumento dos criaduros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. Outro detalhe apontado pela moradora é o aumento dos assaltos. Segundo ela, pela falta de um vigia, o local virou esconderijo de assaltantes. E eles passam por aqui, ali onde é mais baixo eles descem, entendeu? Lá na frente, naquela área onde tem os carros melhores, tem vigia, tem cachorros, entendeu? Aqui não. Insatisfeitos com a situação, os moradores pedem soluções imediatas às autoridades competentes. O apelo que eu faço é que eles viessem carecidamente dar uma olhada que aqui tem muito mosquito, mosquito da dengue, mosquito da zika, entendeu? Moradores aqui já sofreram muito com isso e estão sofrendo. Inclusive, olha, o senhor é meu vizinho aqui, entendeu? Com essa idade tem que passar por essa situação. Você está vendo aqui o que eles fizeram, entendeu? Isso aqui não era para estar aqui. Pelo que eu faço, se ele pudesse vir mandar dar uma olhada ou se não, colocar remédio, que eu não entendo bem, né? Para matar os mosquitos, porque aqui cada vez vai dar mais problemas de saúde. O meu morador é aqui. Olha, mais uma situação aí, governador, que poderia gerar renda para o Estado. Fazer um leilão desses carros aí. Tantos carros aí parados, se estragando. Quanto mais sol, quanto mais chuva, esses carros vão ficar inapropriados para qualquer outro tipo de finalidade. Até para ferro velho. Então, já pega esses carros que estão trazendo uma série de problemas, que estão trazendo uma série de coisas ruins para a comunidade. Mosquito da dengue, da chikungunya, da zika. Que está servindo de esconderijo para marginais. E já faz aí o leilão para que entre dinheiro para os cofres do Estado. É uma opção que se tem aí para movimentar um pouco mais o caixa do Estado. Então, gostaria, inclusive, que o Leonel Feitosa, que tem sido muito acessível à nossa equipe, aos nossos pedidos, pudesse também, Leonel, verificar a situação desse parqueamento aí. Do jeito que está, realmente está muito complicado. Sem vigia para tomar conta. Sem um fumacê para espantar o mosquito da dengue, da zika, da chikungunya. E trazendo problemas para os moradores. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Eu agradeço mais uma vez a você pela audiência, pela sua participação. E, acima de tudo, pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Esperando que Deus continue nos dando força, coragem e determinação para continuarmos o nosso trabalho, sempre em busca de trazer o melhor para a população. Amanhã de volta, às 13 horas e 35 minutos, aqui na Band. Até lá!